Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um short game de uma K-Lit build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP de disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos, a maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá, utiliza o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%, eu posto 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Porque aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brinde, são os brinde mais top, cara. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, galera. Estou hoje mais um dia aqui no CSGONET. Estou com 350 dólares. E hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui para testando caixas. E hoje a caixinha que a gente vai estar abrindo é nada mais, nada menos do que... Hipercanaifes, novamente, essa caixinha que eu sei que muita gente odeia. Eu odeio muito, mas muita gente pede pra abrir ela, então eu vou estar abrindo ela aqui hoje. Sem muita enrolação. Lembrando, pode do amigo atirar em 35% de monstros, passando pelo menos do vídeo aí, né, cara? Corre lá, utiliza. E ainda, pra ganhar um brinde, eles vão dar uso aí. Manos, sem muita enrolação, muitas Hipercanaifes aí, cara. Bora lá. Gut Autotronic. 208 dólares. Começamos muito bem no Profit. Muito bem mesmo. Vamos ver o que vem agora. Flip Damascus Steel. Ela custa 107 dólares. Outro Profit. Ótimo. Duas caixas, três Profit, já que pagou cinco caixas praticamente. A caixinha tá legal. Agora a gente tomou um prejuízo, provavelmente. Dificilmente se ele aqui vai pagar. Tá. Perdemos 25 dólares. Tá bom. Tá bom no Profit ainda. Nada muito ruim. Vamos ver aqui, mais uma. Monetage, ela é 50 dólares, perde 20 dólares ali. Pode vir até 500 dólares, na verdade. Perdemos 20 dólares ali. Minha conta foi exata. Vamos abrir duas caixinhas do... Do X-Dog. 255. E tem que trofitar um pouquinho pra abrir mais uma dela. Um pouquinho, uma caixa. Vai, um Profit. Um Profit. Um Profit. Ih, guys, desculpa por esse barulho. Se você já ativa a notificação da Twitch, cara. Pô, não vai vir Profit não, mano. Caixinha chata. Vamos pro quarto, então, vai. Eu abri só mais uma dessas. Pô, tem sido Profit. Vai lembrar de qual o valor que é necessário. Se ganha tudo 20 dólares, tá ótimo. Não, não foi. Rápido. Não foi. Mano, 55 dólares. Elon Musk, vai. Elon Musk eu confio. Quatro Elon Musk. Uma Grigal Tattoo. Uma Luva. Uma Imperatriz. Vamos assim, móvel. Tá, não veio nada de bom contrato. Perdi uma grana do caramba aqui. 21 dólares. E veio pra gente um contrato de 10. Mano, 13 dólares. Já vou de 13 pra 20. Bem assim, ó. Você pega 13. Aí você coloca, vai ganhar 20. Ganhei 20. Eu já clico aqui em aprimoramento, só pra cortar a animação. Vou de 20 pra 40 já. 20 pra 45. Beleza. Já corta a animação. De 45. Já vou pra 75, que é o que eu preciso pra abrir ela. 74, 49%. Essa daqui eu perdi. Foi rápido demais. É, não foi de 70. Guys, fizemos 416 dólares. Com 4 caixas abertas. Ou seja, foi um profit muito bom. Estamos no profit na caixa da Hypercanai. Foi muito bom ela hoje. Mesmo tendo perdido agora esses 40 dólares que eu arrisquei ali. Já tava no profit. E vamos ver o que a gente consegue fazer com 31 centavos. Já transformou 31 centavos em 100 dólares nessa caixa aqui. Será que a gente consegue de novo? Vamos ver, vamos ver. Alp, 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 alp. Passa, 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 passa. Beitou. Tá, vamos pegar essa M4. Vamos vender essa Buzzkill. Eu vou deixar só 4. Eu vou vender a Buzzkill e a M3. Já é besteira. É profit. Não se vende profit. Mas, tá bom. 99 dólares. Vamos abrir uma lula de cada vez. 4 lulas, velho. 4 lulinhas. M4 se move. Ótimo. No mínimo paga. No mínimo é 34 dólares. No mínimo. O 60 dólares tá ótimo. Nice demais. Pronto. Sai de Mish. 12 dólares. 12 dólares. 12 dólares. Masterpiece também no mínimo paga, se não me engano. Isso é 27 dólares. 76 dólares. Nossa. Profitaço. Profitaço. E mais umazinha aqui. O que que vem agora pra gente? Vamos sair. Beleza. 3 dolinhos, mano. 3 dolinhos vão abrir uma caixa do Lúcio. 2 caixas. Uma caixa do Lúcio, velho. Quantos que temos? 436, guys. Vamos fazer um contratinho com essas 3 baratas. 22 dólares. E veio pra gente. 9. Não gostei. Perdemos 10 dólares. Vou recuperar agora na caixa do Lúcio. Vai. Aí não, cachorro. Que isso? 26. 4. 4 asmov-meningue. Vai. 4 asmov-meningue. O que que será que vem pra gente? 8 centavos. Ai, não, velho. Que isso? Não. Mano, estamos no Profit. Não tem mais o que fazer aqui. Hoje dissemos com 350 na caixa da Ipercanite. Estamos saindo com quase 500 dólares ali, cara. No Profit Easy. Cara, Profit Easy. 453 estamos saindo. 350, 100 dólares de Profit. 4 skins. E de Profit na Ipercanite hoje. É isso. Quem gostou deixou o like, se inscreva. Boa sorte pra quem achou pode. 3 dólares aí. É isso. Valeu. Falou. Fui. Tamo junto.